Hello, terceiro ano! How are you today? I'm good! Prontos para a nossa aula? Let's start! Bom, pessoal, primeiro eu quero compartilhar com vocês essa página do nosso livro de classe, o Classbook. Nós já trabalhamos com essa página na aula anterior, vocês se lembram? Nós vimos a Sunday Lunch, o almoço de domingo da família do Tom. Yes? Vocês se lembram o que eles comiam? Yes? No? Bom, para vocês recordarem, eu vou passar mais uma vez o vídeo do Tom. Let's watch! Hi, everyone. This is a film about me and my family. We're having a meal together. Would you like to see what we eat? Let's watch it together. Today it's Sunday. We have a big lunch on Sunday. I'm helping Dad in the kitchen. We're having roast beef, roast potatoes, carrots, broccoli, peas and gravy. Mum doesn't eat meat. She's vegetarian. She's having pasta with onion, pepper, broccoli and tomato. What have you got in your trifle, Lizzie? Trifle is a traditional pudding in the UK. OK. I've got cake and jelly, custard, cream and strawberries and chocolate. Mmm, delicious. I like trifle and I love strawberries. Tom! OK, we're nearly ready. Mmm, I'm hungry. Great! I love Sunday lunch. Mmm, that was delicious. Now it's time for pudding. Would you like some trifle, Tom? Oh, yes, please. It's delicious. We love Sunday lunch. E aí, recordaram? Yes! Então, pessoal, depois de assistir o vídeo mais uma vez e lembrar que a mãe do Tom é vegetarian, então ela não está comendo o mesmo que os outros, certo? Os outros estão comendo o que está aqui neste prato, não é? Ó, rose beef, carrots, potatoes, vocês se lembram? A mãe deles está comendo pasta and vegetables, porque ela não come meat, carne. E qual é a sobremesa de dessert? A trifle, yes! Ok, bom, pessoal, nós vamos fazer os exercícios agora, tá? Então, peguem aí o seu livro de exercícios, o de capa branca, e abra na página 24. Twenty-four. Pronto? Aqui está, ó. Nós vamos fazer o primeiro exercício, que é um exercício, ó, de listening. Vocês vão ouvir e vão marcar a tick quando a pessoa responder yes, que ela ou ele quer alguma coisa. E vocês vão fazer um X, a cross, naquele que a pessoa disser, que a pessoa disser não, ok? A pessoa não quer aquilo que estão oferecendo. Let's listen. Ó, vocês não precisam ficar preocupados se vocês perderem, tá? Ou se não conseguirem responder na primeira vez. Eu vou tocar novamente e aí você tem outra oportunidade. Ok, pessoal? Listen. Listening eight. Listen and tick or cross. One. Would you like some sweet corn? Yes, please. I love sweet corn. Two. Would you like some trifle? No, thank you. I don't like trifle very much. Three. Would you like some roast chicken? Yes, please. I like roast chicken. Four. Would you like some broccoli? Yes, please. Broccoli is my favorite vegetable. E aí, pessoal? Conseguiram? Vamos novamente? A pergunta é com would you like. Quando eu pergunto would you like, eu estou oferecendo, perguntando para a pessoa se ela quer aquilo, tá bom? Então, se eu disser, would you like some pasta? Eu estou oferecendo para você macarrão, pasta, ok? Então, vamos lá. Tick, yes. Cross, no. Listen. Listening eight. Listen and tick or cross. One. Would you like some sweet corn? Yes, please. I love sweet corn. Two. Would you like some trifle? No, thank you. I don't like trifle very much. Three. Would you like some roast chicken? Yes, please. I like roast chicken. Four. Would you like some broccoli? Yes, please. Broccoli is my favorite vegetable. Muito bem, pessoal. Então, vamos conferir? A primeira pergunta é, would you like some sweet corn? Olhem aqui, ó. O sweet corn. É o milho, né? A pessoa responde, yes, please. I love sweet corn. Number two. Would you like some trifle? No, thanks. I don't like trifle very much. Number three. Would you like some roast chicken? Roast chicken é frango assado, ok? Aí, a pessoa responde, yes, please. I like roast chicken. And number four. Would you like some broccoli? Yes, please. Broccoli is my favorite vegetable. Então, essas são as respostas do exercício number one. Ok? Good. Now, exercise number two. Read and complete. Olhem aqui, pessoal. Nós temos um banco de palavras com todas as palavras que nós vamos precisar para este exercício. Vamos ler todas elas? Eu leio e vocês repetem. Carrots. Ham. Grapes. Cheese. Strawberries. Milkshake. Salad. Broccoli. E aí, você se lembra de todas essas palavras? Olha só. Ham é o presunto, tá bom, pessoal? Para quem não se lembra. E grapes. Uvas. Right? Carrots. Eu falei delas no início da aula. Cenoura. Ok? Então, olha só. Nós vamos ler o texto e vocês vão completar os espaços em branco com a palavra que está na frente, mas as letras estão embaralhadas. Então, você vai ter que encontrar qual é a palavrinha correta. Elas estão aqui no banco de palavras. Tá bom? Para te ajudar. It's one o'clock. Are you hungry? Would you like a ham? Já está aqui essa resposta, né? E aí, depois do ham, o que vem? Olhando para essas letrinhas aqui. Hum. Para mim é cheese. Será? Cheese. And? E aqui? Salad? Salad? Yes! Então, olha só. Would you like a ham, cheese and salad sandwich? Would you like a banana? Milkshake and a yoghurt? Pronto, nós já completamos o texto deste boy? E olha aqui o Tom fazendo a perguntinha. Would you like some trifle? Yes, please? Yes, please. Agora, pessoal, vamos fazer aqui embaixo desta mulher? It's Sunday today. Would you like some roast chicken with... Um... Eu acho que ela vai começar a falar dos vegetables? Eu acho que começa com carrots, hein? Carrots, yes. Bees. E aqui? Ó, tem a letra B. Broccoli and roast potatoes. Olha a pergunta. Would you like some roast chicken with carrots, peas, broccoli and roast potatoes? Vocês se lembram que roast potatoes é batata assada? Would you like some... Agora é a sobremesa, pessoal. Grapes and... Strawberries for pudding. Então, ela está oferecendo grapes. Vocês se lembram o que é? Uvas. And strawberries. E morangos de sobremesa. Ok? Conseguiram? Tranquilo, né, pessoal? Então, agora, vamos para o último exercício. Answer Tom's question. Right. Vocês se lembram qual é a pergunta do Tom que está ali em cima? Ó, vou voltar aqui, ó. Would you like some trifle? Would you like some trifle? E aí? Quais as possíveis respostas? Yes, please. Or... No, thank you. Qual é a sua resposta? A minha é... Yes, please. Então, é só escrever aqui, ó. Yes, please. E caso você não queira, não goste de doce, né? Enfim. No. Thank you. Ok, pessoal? Bom, e com esse exercício, nós terminamos a página 24 do workbook, do livro de exercícios, sobre a lesson 3, do Sunday Lunch. Ok, pessoal? Na próxima aula, eu já vou dar aqui um gostinho para vocês. Nós vamos aprender como fazer a trifle in the glass. O que é isso, teacher? Vocês se lembram do trifle? Da sobremesa do Tom? A gente vai fazer a trifle in the glass. Glass é copo. Então, dá para fazer aquela sobremesa que eles fizeram grande em copos, em porções individuais. E nós vamos descobrir como fazer isso na próxima aula. Ok, guys? Por hoje é só. Bye, bye, everybody. See you. Kisses.